Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui para falar no vídeo. Eu esqueço que não vou falar. E bom pessoal, vamos falar de que é amor desse vídeo? Vamos falar como que foi a primeira semana de trabalho do Kelvin. E bom gente, esse vídeo é muito esperado por muitas pessoas, tanto as pessoas que gostam da gente como as que também não gostam. E assiste o vídeo só para ter certeza que está dando tudo errado. Mas eu venho falar para vocês, gente, está dando super certo. A amor trabalhou a primeira semana dele, hoje já é o segundo dia de folga dele. E vamos contar para vocês como que está sendo essa experiência, tanto para o Kelvin quanto para mim. E mando um beijo para vocês, gente, pelo apoio. Muito obrigada pelo apoio de cada um de vocês, que desde o início falou, Bia, vai dar certo. Não se preocupe que vai dar certo. Pessoas que se preocupam comigo, entende o que eu passo e também me apoia de certa forma. Então, um beijo para vocês e bora para mais um vídeo. É pessoal, e agradecendo também quem apoiou a gente. Quando eu falei que não ia mais trabalhar, né? Que foi lá atrás, né? Assim que a gente chegou aqui. Foi que eu arrumei o trabalho e só passei quatro dias lá. A Beatriz começou a passar muito mal e foi um tempo muito difícil para a gente. Mas a gente venceu depois de quatro meses, cinco. Estamos aqui, consegui outro trabalho. Aquele lá atrás não atrapalhou tanto assim, né? Na parte da contratação. E lá eu trabalho cinco dias. Segunda, sexta e folga, sábado e domingo, né? Estou aqui hoje no segundo dia de folga e falo para vocês que é bom. É boa a folga. Bom, gente. E a Amor nunca tinha trabalhado num serviço que pegasse folga sábado e domingo, né? Porque quando a gente se conheceu, a gente trabalhava. A gente trabalhava, mas a gente trabalhava à noite e folgava somente o sábado de madrugada. O sábado de madrugada para o de manhã o dia todo. E o domingo a gente tinha que trabalhar. E o outro também, né? Que o Amor começou e teve que sair. Era até sábado, né? Então, tipo, esse é Amor. Amor tá mais feliz pelas folgas do que pelo serviço. Ah, pessoal. O serviço vai ter serviço, né? Em qualquer lugar tem serviço, né? Mas ter dois dias de folga não é todo lugar, não. O povo quer que você vá no sábado pelo menos para bater o cartão. Lava essa cara. E igual a maioria trabalha até meio-dia, né? Das oito às meio-dia. Ou das sete às onze. Ou das sete às duas. De algum jeito que é lá, né? E tem uns mesmo que você trabalha normal, né? Você trabalha menos durante a semana, mas vai no sábado e é o mesmo horário, né? E bom, gente. O Amor vai contar aqui um pouquinho pra vocês como que foi o primeiro dia dele. Porque foi uma experiência tanto pra ele quanto pra nós. E ele, né? Que agora tá tão trabalhador. Vai ser o primeiro a contar como que foi. É... Assim, né? Não começou bem, não, né? Comecei assim meio... Como é que fala, né? Muito ansioso, né? No domingo. Muito ansioso. E fiquei um pouco chateada de ter que ir lá duas vezes no primeiro dia, né? Então, já pensava assim no pior. Porque eu tive que ir de manhã pra fazer a integração e assinar umas coisas. E depois eu ia cinco horas, né? E, tipo, ir de manhã já tirou o sono, né? E você não consegue descansar mais, né? Aí, à tarde... Eu fui, voltei meio-dia, né? Almocei lá e fiquei a tarde aqui, né? Com o Amor. Aí, pensei que o Amor ia ficar aqui conversando comigo. Dando a cheirinha e tudo. Amor. E, gente, eu... E, em vez de eu dormir, que eu tinha acordado cedo e ia ficar acordada até duas horas da manhã. Quem dormiu? E dormiu muito. Aí, eu falei assim, a mulher só dormindo tá muito tranquila. Mas, aí, beleza. Deu ali quatro e pouco. Me arrumei pra ir, né? Ainda não tinha uniforme, que eu ia pegar só lá. Aí, chamei ela. Bonitona. Ah, vou lá trabalhar. Tá na hora de ir. Ahn? Aí, eu falei, já vou, já. Tá na hora de ir. Aí, eu fui. É... Num vídeo aí passado. Passou a Isabela chorando. A Isabela sentiu falta. A Isabela também. E a Beatriz. Mas, foi tranquilo, assim. Na questão de mim, eu pensei, assim, que ia ser mais difícil lá o serviço e tudo, né? Mas, o primeiro dia foi bem tranquilo. É serviço pra homem mesmo, né? Não é serviço pra mulher. A gente tem que montar umas coisas. E, uma coisa que eu gosto muito é de montar e desmontar, né? Ferrar vidro aí, montando guarda-roupa e desmontando. É bem legal mexer com as ferramentas e tudo. Então, pra mim, foi tranquilo. Aí, eu prometi pra Beatriz que eu vinha na hora da janta, né? Aí, eu pensei assim, ah, vai ser tranquilo, né? Eu só pego a bicicleta e venho. Mas, lá, tem uma coisa de pegar uma autorização pra você voltar, né? Porque, pra sair, qualquer hora, você pode sair. Mas, pra entrar de novo pra fábrica, tem que ter uma autorização. Mas, mesmo assim, eu vim, vim aqui, vocês devem ter visto também, né? Vim pra pegar a chave também, que eu não levei. Aí, pronto. Foi legal. Aí, a parte mais difícil é das 10 às 2. Até que a primeira parte dá às 5 até às 9, né? Porque 9 a gente para. Fala o seu horário, pra quem não sabe. Ah, eu vou trabalhar das 5 da tarde e às 2 da manhã. Então, aí, dá 5 até 9. Que é o primeiro horário, assim, é 4 horas de trabalho. Aí, tem a janta e depois a gente faz. Essa parte é mais fácil, esse primeiro tempo, né? O primeiro tempo. É mais tranquilo. Você tá com muita coragem, né? Vem descansada. Aí, você para pra janta, come. Aí, fica difícil. A barriga pesa. Os músculos não querem ir. Mas, dá pra ir. Vai, vai bem. Pelo menos, assim, você volta com energia, né? Da comida. Aí, eu falei pra Beatriz que eu vim aqui todo dia, né? Mas, aí, eu vim só essa vez porque precisava pegar a chave. Nem que pegar essa autorização. E, eu não gosto de ficar muito amolando as pessoas, né? Que ela pedindo coisa. E, não, eu falei. Não, Beatriz. Não vou vir, não. Como é que você tá se sentindo? Aí, ela falou que tava bem. Ela vai falar também como que foi pra ela, né? Porque eu não sei. Mas, sem ser tranquilo, pessoal. Eu já tinha o costume de dormir ali por volta de meia-noite. Uma hora. Até mais, né? Só que, é diferente, né? Uma coisa é você ficar sentada ali assistindo. Ou fazendo outra coisa. De você tá ali ralando mesmo, né? Mas, foi bom. Eu queria ver como que era a questão da folga, né? Porque, do trabalho, você vai um dia. Depois do outro, você trabalha. Mas, eu pensei como é que ia ser a folga pra descansar, né? Se, tipo, ia ser muito boa mesmo. Pra poder descansar. Aí, eu digo, assim, que é bem... Você descansa bem. E, a Beatriz tem minha poeta. Eu acho que tem, né? Pelo menos, nunca... Mas, eu acho, por quê? Ah, porque nunca me desmotivou, então. Né? Nunca falou assim, amor, fica aí em casa. Não, gente, tipo... Ou vem em casa na hora da janta. Calma aí. Não, deixa eu falar rapidinho, amor. Então, ela não tem desmotivado, então tá bom. E, também, assim, não deixa ela passando mal, né? Por eu sair, né? Porque quando eu falo com ela 9 horas, que eu mando mensagem, né? Ligo pra ela. Tá bem? Falou que já tá com sono, querendo dormir. Olha, ela tava conversando com ela, ela cochilou. Aí, ela toma o remedinho dela, vai dormir. Então, tem sido a maravilha. E, turma, o que que tu tem achado aí da experiência do maridão trabalhando das 5 às 2? Ai, gente, eu tenho achado super tranquilo, sabe? Tipo, eu, eu achei que quando chegasse essa hora, tipo, ia ser difícil, sabe? Eu achei que eu não sentiria muita falta e tudo, né? Mas, não, gente, não foi assim. Na segunda-feira, que eu fui na primeira vez, tipo, no... A gente mudou na quinta, né? Uhum. Quando chegou no sábado, eu já comecei a me sentir muito mal. E, no domingo, eu passei mais mal ainda. Tu lembra? Uhum. Gente, eu passei muito mal. Porque eu tava muito ansiosa por muita coisa que tava acontecendo. Eu, que eu ia começar a trabalhar, eu tava esperando pelo meu. E, tipo, eu tava extremamente ansiosa e passando muito mal. Passei muito mal durante o domingo. E, quando chegou na segunda-feira, a primeira coisa que eu acordo, que eu vejo, a Mona tá em casa. E, tipo, eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho que entender que ele tem que trabalhar e pronto. Eu tenho que aprender isso. E, tipo, como a gente ainda tava em processo de mudança, tinha muita coisa pra fazer aqui em casa ainda. Então, assim, eu me ocupei muito durante a manhã fazendo muitas coisas. E, quando foi a tarde, ele chegou. E, gente, eu tava com tanta dor de cabeça, tanta dor de cabeça, que parecia que minha cabeça ia partir no meio. Eu nunca tinha sentido tanta dor de cabeça na minha vida. E eu tomei o remédio, deitei aqui na cama, que o Kelvin tava aqui, mexendo no celular, eu acho. E falei pra ele, eu vou deitar um pouquinho aqui, porque eu tô com muita dor de cabeça. Gente, dormi. Dormi. E, amor, mexeu com furadeira, mexeu com um bocado de coisa. E eu dormindo. Quando eu me espantei, foi com ele me chamando, falando que já tava saindo pra mim fechar o portão. E eu fiquei, tipo, uai, como assim? Aí, já. E aí, fui lá fora, mas a Isabela deixou ele, o Isaac, e a Isabela chorou demais na conta. E aí, tipo... Ah, mas na segunda, mãe, tu resolveu muita coisa. Foi, eu resolvi muita coisa de manhã. Aí, eu sei que... Tipo, eu entrei pra dentro, gente, continuei arrumando as coisas. Arrumando as coisas, arrumando as coisas. Quando eu parei um pouquinho, foi pra esquentar a janta. Jantei com as crianças, o Kelvin já voltou, que foi na janta. E quando ele saiu, eu já tomei meu remédio e deitei e foi dormir. E, tipo, eu falei, nossa, eu tava com medo só disso. Era só isso. E é rápido, né? Muito rápido, gente. Pra noite passa muito rápido. É, porque pra quem fica em casa, né, igual ela, assim, igual ela, depois que eu saio, vai cuidar de coisa, né? Quando o rapaz já é oito, nove anos, aí eu ligo, aí já é o momento ali, né? De tomar banho, tomar o remédio e dormir. E quando acorda de manhã... Não, tem vez que quando eu converso com o Kelvin, né? Aí, tipo, na segunda-feira foi a primeira e última vez que ele veio na hora da janta, né? Então, tipo, na terça-feira que ele não veio, foi da mesma forma. Ele saiu, o Isaac já começou a estudar. Aí eu fui com ele, porque aí ele vai pra um lado pro serviço e eu vou pro outro buscar o Isaac. Que é tudo no mesmo horário. Busquei o Isaac, cheguei em casa, continuei arrumando as coisas, fui preparar a janta, dei janta pras crianças. Tomei banho. Quando eu parei, já era nove horas. Aí, jantei ali conversando com o Kelvin, terminei também o meu remédio e fui dormir. Então, tipo, passa muito rápido. Quando eu acordo de manhã, eu acordo tarde, né, como todo mundo sabe. Eu acordo tarde e a amor tá dormindo ainda. Ele já tá dormindo. Então, tipo assim, sabe, foi bem tranquilo. Pra mim, no começo foi assim, no começo não. Antes, né? Antes dele começar a trabalhar, pra mim, parecia assim que era um bicho de sete cabeças. Que eu não ia conseguir, não dava conta. E, tipo, foi super tranquilo. E eu fiquei até assim, né, porque muita gente ficava falando assim que, naquele vídeo que a gente falou que você ia trabalhar, disseram que eu não tava feliz porque o Kelvin ia trabalhar. Disseram que dava pra ver no meu rosto que eu não tava feliz por ele. E, tipo, gente, eu falei pra ele que, pra mim, eu sei que ia ser difícil. E que, mesmo assim, eu super apoio. Gente, no domingo, no domingo, ele ia trabalhar na segunda-feira, no domingo, eu passei muito mal. Só nós dois sabe. Eu passei muito mal. E, tipo, nem por isso eu falei assim, ô amor, fica em casa. Não vai, não. Não, eu não falei isso, não. Eu falei pra ele, falei, não, vai dar certo. Você vai ver o tanto que vai ser bom. E ele é ansioso com o que ele ia fazer e não sei o que, não sei o que. E, tipo, gente, na minha cara, não vão pela minha cara. Porque, muitas das vezes, eu posso estar com a cara mais horrível do mundo e, tipo, tô super tranquila. Então, nunca desmotivei. Nunca desmotivei o Kelvin. Hoje já é o segundo dia dele de folga. Amanhã ele já volta de novo pra mais uma semana de trabalho. E, tipo, eu fico tão orgulhosa dele, né, porque ele tá saindo super bem. É um horário, assim, que ele queria muito. Ele tem duas folgas na semana. Então, assim, eu fico muito orgulhosa por ele. E também fico... E é aquela coisa, né, eu não acordo em casa e fico dormindo pelos cães. Tipo, eu acordo bem. E, tipo, eu não durmo de tarde. Só durmo de manhã até nove, dez horas e acabou. O tanto que o Kelvin dorme, pra ele, é o suficiente. Né, porque você chega por volta de umas duas e vinte, né? Isso, duas e vinte. Saem de lá duas e onze, duas e vinte, já tô dentro de casa. Então, tipo, o Kelvin chega duas e vinte, aí ele chega, vai tomar banho. Fica ali, é por ali. Aí, tipo, o quê? Umas três horas você já tá deitado? É, tô deitado, quase dormindo. Aí, tipo, das três, ele dorme até dez, dez e meia, quase onze horas. Nunca chegou onze horas, né? Foi, não, hoje faltou dez. Foi. Na folga, eu não sei o poder. Mas, tipo, ele dorme esse tanto e pra ele já é o suficiente. As crianças acordam muito tarde também, se a casa estiver só em silêncio. Eu também acordo tarde, tipo, quando os medicamentos. Então, assim, gente, é super tranquilo, sabe? E pra mim, gente, tá sendo normal. Que bom. Só não me invente de arrumar outro. Outro o quê? Outro serviço? Outro serviço, trabalhando dois serviços, aí é demais. Ó, pessoal, eu fiquei tentado arrumar outro serviço, assim, das sete às quatro. Fiquei pensando. Ele era um zumbi. É, mas ganhei o dinheiro. Eu acho, assim, gente, que não compensa, né? Porque a saúde vale muito mais. Já que ele trabalha... Não, mas tem que acostumar com um pra poder arrumar outro. Pois é, já que trabalha das cinco às duas, né? Tipo, já é bom, já é o suficiente. Vamos ver quando ele fizer um mês, como que ele vai estar se sentindo, né? Porque, querendo ou não, perde um pouquinho de sono. Faz falta as vitaminas. Então, por enquanto, tá com carinho de novo. Vamos ver daqui um mês. Um mês. Mas, em relação a isso, foi tranquilo. A comida é boa, comida é trabalhador. Sexta-feira teve feijoada e churrasco. Ó. Eu comi muito, fiquei pesado. Não recomendo comer muito. Já falei pro Kev tomar cuidado pra não engordar demais. Porque Kev tá jantando aí dois pratos de pedreiro. É porque nós trabalhamos muito, né? Nós trabalhamos muito. Não, e ele chega em casa de madrugada com fome. E ainda come em casa. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu falei pra ele, tem que arrumar um tempinho pra ir pra academia. Porque tem a academia pertinho, né? Tem que ir pra academia. É. Vamos ver esse trem aí também. Mas, é assim, pessoal. A gente fala assim, porque pra muita gente, pode ser uma coisa besta, né? Ficar falando disso. Mas, pra quem tem acompanhado, assim, todo o processo nosso, né? Eu vou dizer só da Beatriz, né? Que é, tipo, é da nossa família, né? É, acompanhou desde quando a gente tava no Piauí e veio pra cá. E tudo que a gente tem passado, né? Foi uma grande vitória pra gente. Ah, com certeza. Então, pra Beatriz mesmo, é uma grande vitória. E pra mim também, eu tava, eu vou dizer que tava desacostumado a fazer, né? Esse tipo de serviço. Bater ponta ali, né? Cartão. É, ter um horário ali pra poder sair de casa, pra voltar e tudo. E, tipo, sem uma hora de descanso ali, já é hora de voltar de novo. Eu tava bem desacostumada. Mudar pra cá foi muito bom. Porque seria uma meia hora, quarenta minutos de pedalada. Até uma hora, não sei. Lá pra outra casa e pra cá, não. Dá cinco minutinhos. Então, eu economizo ali muito tempo, morando perto. E dinheiro, né? Que tempo é dinheiro. Então, eu consigo dormir mais. Mais do que eu dormiria. E é muito bom. Então, amor, esses dias em casa. É muito bom que ela cuida de mim. Cuidou dele mais de seis anos. Não, gente. E, assim, é bom agora, né? Que agora a nossa casa tá organizada. Então, assim, quando eu acordo, eu acordo primeiro que ele, né? Agora, aí, então, quando eu acordo, aí, eu já vou fazer o café. Aí, já vou ali preparar ali o que que eu vou fazer no almoço. Faço o almoço. Aí, ele leva pra escola. Ou, então, eu levo. Aí, a gente fica conversando a tarde todinha. Aí, conversando, contando o que que aconteceu e tudo. Aí, dá na hora dele ir. Aí, a gente vai junto. Aí, eu busco o Isaac. Mas, a Isabela... Eu e a Isabela vamos buscar o Isaac. E, amor, vai pro trabalho. Aí, a gente volta pra casa. Aí, eu continuo fazendo aquilo que eu parei à tarde. Pra ficar conversando. E, aí... Passa muito rápido. Passa muito rápido. E, dormindo, é que passa mesmo, né, amor? Não, na hora que eu tomo meu remédio, a gente acabou. Eu não vejo mais nada. Eu não escuto nem o que é eu chegando. Mas, assim, eu tô muito feliz. Tô muito feliz, assim, por mim. Né, que, tipo... Gente, por mais... Por mais que as pessoas virassem pra mim e falassem... Beatriz, você consegue. Beatriz, você vai conseguir. Gente, eu só... Eu só entendo quando eu passo. Até eu não passar, eu não sei que eu consigo. Eu tenho que passar pra saber que eu consigo. Então, tipo, hoje eu digo pra vocês que eu consegui. E, tipo, não passou um dia, dois dias. Já se passaram uma semana. É, cinco dias. Então, se eu aguentei já essa semana, o resto é tranquilo. E, tipo, fico bem com as crianças. Coloquei isso pra dormir. E sigo minha vida dormindo o restante. As outras quatro horas. O segundo tempo meu, né, amor? Você vai engatando no sono. E é isso, pessoal. É mesmo assim... Bom, pessoal. Então, assim... Graças a Deus tá dando tudo certo. Muito obrigado quem tem torcido pela gente, né? Que não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil, né? Chegar até esse momento. Mas... Tamo melhorando. E assim, gente. Pra quem falou, né? Pra quem sempre falou que não era importante o Kev ficar em casa. Eu acho que tudo foi necessário pra que a gente chegasse aonde chegamos hoje. Porque eu acho que se o Kev tivesse simplesmente continuado, né? Trabalhado da outra vez que ele trabalhou, tipo, ele tivesse continuado, eu nem sei, assim, o que teria acontecido. Tipo, eu não consigo imaginar o que teria acontecido. Mas, tipo, foi muito, muito importante o Kev ter ficado em casa, me ajudando, cuidando de mim. E olha que mesmo ele cuidando de mim, ainda passamos uns apertos difíceis, gente. Não foi financeiro não, tá? A gente foi de saúde mesmo. Fomos várias vezes pra emergência, né? Tipo, passamos por situações, assim, muito difíceis. E eu pensava, assim, na minha cabeça que eu nunca, nunca ia conseguir mais ser independente. Que eu não via mais o Kev trabalhando fora. E eu nem cogitava isso na minha cabeça, o que eu ia trabalhar fora. Porque realmente eu era muito, muito dependente dele. E ele falava pra mim que ia ficar comigo até quando precisasse. E sempre ele perguntava, você tá se sentindo bem? Ah, e se eu fosse trabalhar? E eu falava assim, não. Assim, eu acho que sobre isso tem muita gente que não acredita, né? Até no vídeo da gente arrumando as coisas. Assim, vou dizer assim, com as duas, três pessoas muito chatas. Me chamando de Pri e Souza. Eu fico assim, senhor. Senhor, por que isso? Tipo, ouvir essas coisas é muito chato, né? Porque, eu não vou falar, né? Assim, a gente recebeu ajuda uma vez. Mas, essas pessoas, elas não se importam, assim, com ninguém. Não tem, com ninguém mesmo. Talvez se importe lá com a família dela. Mas, com nós, não tá nem, não. Porque não pergunta, assim, tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de ajuda? Porque, assim, a gente tem botado os vídeos muito depois do que tem acontecido. Igual esse vídeo vai sair, talvez eu já esteja terminando minha segunda semana de trabalho. E, vocês vão saber lá na frente. Igual a gente mudou. Teve dois ou três vídeos juntos, assim, que separado. Foi um dia junto, né? Igual a gente começou a arrumar as coisas na quarta-feira. Na quinta de manhã a gente terminou. Se mudou. Aí, enquanto isso, eu montei o nosso guarda-roupa. Na quinta, né? Na sexta, a Beatriz teve consulta. Eu montei o guarda-roupa dos meninos. Na sexta foi a sua endoscopia. Foi. Aí, tu teve a consulta. Só que tu não foi, né? Foi. Aí, eu montei o guarda-roupa com fome, que eu tinha que ficar de jejum. Desde o outro dia, da quinta, foi pra sexta. Fiquei de jejum até duas horas da tarde. Aí, eu ainda montei, montei meio um monte de coisa antes de ir. Montei o guarda-roupa. Aí, fome pra endoscopia. Aí, já voltei. Meio ruim. Assim, fiquei bem, né? Mas, tipo, ainda meio zonzo, né? Dos remédios. Aí, eu ainda montei as portas do guarda-roupa de noite. Aí, no sábado, a gente continuou arrumando coisa. De noite foi um pouco outro. No domingo, continuamos arrumando mais. Pra segunda, eu já ia trabalhar. Então, assim, a gente veio, assim, de um dia muito, muito puxado mesmo, assim. Que sugou muita energia nossa. Tanto de resolver coisa de aluguel, de vinho, de transporte, de montagem de coisa, de desmontagem. De coisa que estraga. Do que a gente ia levar, o que não ia levar. E as pessoas vão lá e falam. Esse cara é muito preguiçoso. Olha a cara dele. E, pessoal, eu digo assim, né? Que eu, pelo menos essa coisa da preguiça, assim, eu não tenho do que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, eu faço. Não importa. O que seja. Igual assim, ah, pra chegar 5 horas, eu tô lá 5 horas. Nunca bati meu ponto 5 e 1. Mas bati mais cedo. 4 e 55, tô lá. Às vezes eu tô lá no serviço, 2 e 11 é a hora de bater pra ir embora. 2 e 5, muita gente já foi embora e é 2 e 5 da manhã, né? Eu fico lá, espero, bato meu ponto. Então, assim, eu não tenho problema pra fazer as minhas obrigações, né? Mas se a pessoa me vê sentada e me julgar preguiçosa, aí... Assim, eu digo, vocês podem ir, vocês são livres, né? Eu não tô falando isso pra todos, mas aqueles que pensam, têm esse pensamento. Pessoal, não fique numa coisa que você não concorda, né? É porque, como eu sempre falo, gente, vocês só vê pouquíssimo da nossa vida. Eu acho que, tipo, de 100%, eu acho que vocês vêem 5% da nossa vida. 5% a gente acredita nisso. E se for muito, vocês vêem muito pouco da nossa vida. A gente tenta mostrar, né? Tipo, as decisões que a gente toma, as coisas que a gente faz. E quando a gente tenta ser, assim, um pouquinho mais aberto com vocês, a gente recebe muita crítica. Então, a gente prefere não levar isso mais pra vocês. Mas, tipo assim, gente, o que eu quero falar pra vocês é que o tempo que o Kel ficou em casa não foi pra curtir preguiça, né? Não foi nós dois curtindo preguiça um do lado do outro. Mas foi mais uma... Você duvida, ela trabalhava mais. Mais uma questão da minha saúde mental. E eu falo pra vocês que hoje eu tô bem melhor do que eu tava antes. Por que que eu tô bem melhor? Porque quando o Kel começou a trabalhar, eu comecei a passar mal a partir do segundo dia de trabalho que ele foi. Eu falava pra ele, eu não consigo ficar sozinha. Não consigo ficar sozinha. E tinha que arrumar pessoas pra ficar comigo em casa. Né? Então, tipo, mesmo que eu tinha coisas pra fazer, eu não dava conta de ficar sozinha. Eu sempre precisava de mais alguém. E, tipo, eu não dava conta de sair sozinha aí num mercado só e fazer nada só. Eu sempre tinha que ter alguém pra fazer isso comigo. Sempre tinha que ter alguém em casa comigo. E, tipo, hoje em dia não. Hoje em dia eu faço tanta coisa sozinha, gente. Então, assim, foi importante, né? Tipo, não tem como explicar pra vocês o tanto que foi importante. Mas foi muito importante isso. E, tipo, muitas das vezes quando eu falava que era importante que eu ia ficar em casa, as pessoas ficavam assim, Ah, seu marido vai enjoar da sua cara, vai te largar. Vai te largar. Teve um tempo, gente, que eu até achei que eu fosse me largar. Porque tinha tanta gente falando isso. Aí eu ficava assim, meu Deus, que ela vai me largar. É mesmo. Aí um dia eu falei pra ele. Ele falou, é o quê, Beatriz? Deixa de ser besta. Ficar acreditando nessas coisas. Tanta coisa pior a gente já passou. Por que que agora eu vou te largar? É, pessoal. Se vocês soubessem o que que essa mulher já me apoiou na minha vida. Cada loucura que eu já fiz. E ela tava do meu lado, assim, pra falar assim, Ah, ele vai deixar ela assim. Tipo, a cabeça dela às vezes pensa muito num momento, né? Porque a ansiedade é o excesso do futuro, né? Nada que aconteceu, né? Mas eu tenho a cabeça mais ajuizada, né? Eu lembro muito, assim, de tudo. Tudo que eu já decidi de errado e ela tava lá. Eu falava, amor, vou tentar fazer isso. Ela vai, vamos lá, vamos. E por que que eu ia deixar ela no momento que ela precisava de mim? Porque quando ela foi ao contrário, eu acho que eu já precisei muito mais dela do que ela de mim, né? E hoje, hoje, assim, eu preciso muito dela ainda. Porque eu trabalhar, eu não trabalho por mim. Eu trabalho por eles. Por eles, pra dar uma vida melhor, pra fazer. Porque a minha vontade seria tentar uma coisa nova, inovar uma coisa. E eu não tô enterrando o meu sonho, não, pessoal. Isso aqui é o que eu tava falando até hoje. É dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Hoje a gente precisa de dinheiro, então esse é o modo certo, né? Mas é sempre pensando em melhoria. Melhoria contínua. Não sei se vai ser continuar com o YouTube, se vai ser alguma coisa na internet, se vai ser um negócio físico, uma mercearia, um trem. Eu sempre vou lá estudar também. Vamos descobrir. O futuro nos reserva grandes coisas. E aproveitar que eu quero tentar alguma coisa ainda antes dos 30, né? Porque depois dos 30, tem que segurar as ondas, né? Não, gente, é assim, é só pra falar pra vocês, gente, que tá dando super certo. Graças a Deus, tá dando super certo. A Mô tá gostando do trabalho. Isso, e uma coisa, quem chegou até aqui, se quiser, tipo, saber mais, assim, porque o tempo vai passar mais rápido. Vocês querem saber da segunda semana como que foi ou deixa pra fazer de um mês? É, faz mais sentido. Mas vocês colocam aí, né? Porque a gente não vai ficar falando, ah, 15 dias de trabalho, 13 dias, 21 dias, 30 dias, 2 meses. Não, mas se as pessoas quiserem saber como que tá sendo esse processo meu e dela, indo trabalhar e tudo, a gente traz isso. Porque o mais só vai ser, tchau, amor. Amor chegou. Amor tá indo. Amor voltando. Amor, mas quem chegou até aqui, eu sei que gosta muito da gente, então vocês mandam que a gente vai tentar ao longo do tempo, porque diminuiu muito a quantidade de vídeo, né? De 5, 6 vídeos que tinha na semana, agora só 4. Então, quando tem muito conteúdo, a gente grava e passa, tipo, uma semana sem gravar vídeo, porque tem muito vídeo, né? Igual a Beatriz passou 5 dias sem fazer vídeo de nada, né? Então, esses 5 dias vocês não sabem o tanto de coisa que aconteceu, né? Então, se vocês querem uns vídeos, assim, conversados, né? A gente conversando. Contando. É, contando como que tá sendo, coloca, porque é uma ideia de vídeo. A gente tem vários, né? Daqui pra frente tem muita coisa pra fazer, muito que a gente vai correr atrás de fazer mais coisas. E eu tenho bastante tempo, né? Dá pra fazer bastante coisa. Então, manda aí a sugestão, né amor? É, gente. É isso, deixa sua sugestão aqui embaixo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pelo apoio. Obrigada a cada um de vocês que, mesmo a minha cabeça não entendendo, mas sempre falou pra mim que ia dar tudo certo. Obrigada também a você que nos motivou muitas das vezes, né? Mas continuou aqui assistindo nossos vídeos. Mas obrigada, gente. Que Deus possa recompensar vocês, a cada um, tudo que vocês vêm enviando aqui, né? Pra nossa família. Porque, ao mesmo tempo, né? Que tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas maldosas que, tipo, só aparecem aqui pra não desmotivar. Mas eu falo pra você que tá dando tudo certo. Então, tchau pessoal e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fica com Deus.